Olá tudo bem com vocês me chamo Leda hoje venho trazendo uma simpatia para vocês mas primeiro eu gostaria de agradecer a vocês que me segue aqui no canal gratidão e gratidão por você que é novo seja bem-vindos se inscreva no canal e deixe o like mas sem enrolação vamos ao que interessa se a pessoa que você ama está afastada não está mandando notícias ou se a pessoa te bloqueou nas redes sociais se ela ou ele estiver intransigente não querendo falar com você e isso está te causando sofrimento vamos resolver isso com essa simpatia para ele te procurar para você se reconciliar para ele ficar carinhoso com você vamos deixar esse ser amado louco de amor por você vamos precisar de uma vela amarela e de um copo de água vocês podem fazer essa simpatia numa sexta-feira ou num domingo exatamente às 18 horas em ponto e eu gostaria que vocês fazesse essa simpatia por sete semana então vai ser ou sete sexta-feira ou sete domingo por mais que a pessoa possa te procurar já na primeira tentativa mas eu quero que você faça as sete semanas seguida para fortalecer o relacionamento de vocês para acontecer a reconciliação para blindar essa relação tá então vocês vão precisar de sete velas amarelas e se você escolher fazer na sexta-feira semana ou no domingo vocês vão pegar um copo de água vão colocar exatamente igual tá aqui no vídeo aí vocês vão acender a vela amarela e vão fazer essa oração que eu vou falar para vocês e eu vou deixar ela na descrição para facilitar para vocês tá bom eu peço que meu anjo da guarda e o anjo da guarda de nome do ser amado se encontre hoje peço que todas as suas forças sejam colocadas no coração do seu protegido para que ele volte hoje aos meus braços peço com todas as minhas forças para que peço também que a luz desta vela e a paz desta água entre em vocês ajudem vocês a permanecer fortes e tenham tudo o que precisa para ouvir e responder o meu pedido assim que você vai rezar dois pais nossos oferecido para o seu anjo da guarda e para o anjo da guarda e para o anjo da a guarda do seu amor tá faça com muita fé com muita esperança que tudo já deu certo acreditem sim a útil né mad no madame 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 Obrigado.